O corpo do poeta e jornalista Araripe Coutinho foi sepultado na manhã desta quarta-feira no cemitério São Benedito em Aracaju. Familiares, amigos e admiradores estiveram no local para dar o último adeus ao poeta. O corpo de Araripe Coutinho chegou por volta das 10h30 aqui no cemitério São Benedito. O poeta sofreu uma insuficiência cardiorrespiratória após uma pneumonia bacteriana. A Araripe Coutinho passou mal na última quinta-feira e chegou a ser internado, mas morreu em casa. Os amigos mais íntimos de Araripe não pouparam elogios. Para alguns, Araripe deixa um grande legado, os grandes momentos vividos. Me ligava a qualquer hora da noite, chegava na minha casa todo final de semana para ficar comigo e se declarava e eu me declarava para ele, eu dizia Araripe, como eu posso te amar tanto, sabe? Porque ele era muito cuidadoso, ele, tamanha raridade, ele perguntava se eu estava com fome, se eu já tinha comido, se a gente estava numa festa, ele já fazia amor a amor, já fazia o prato para mim, era aquele que puxava a cadeira para eu sentar, ele era muito delicado, demais. E assim, era louco, era gênio, era uma apoteose. E esse ano não foi um ano fácil, sabe? Foi muito difícil, internações, né? E ele muitas vezes me ligava, ore por mim, eu vou ficar bem, eu dizia vai Arar, vai. Araripe era uma pessoa assim que, ele me deu a oportunidade de conhecer um lado muito humano. Quando ele gostava, ele gostava de verdade, ele sabia realmente agradar e nos surpreender. Por várias vezes, tanto eu como amorosa, a gente teve a oportunidade de dividir momentos assim que, Deus sabe do que eu estou falando, são momentos que só quem viveu com Araripe e que sabia, assim, ele sempre dizia ou me ama ou me odeia. Mas eu acho que na nossa convivência é muito pouca, mas muito intensa. Eu realmente, eu aprendi a conhecer um lado de Araripe que ele omitia de algumas pessoas que não, que ele não se deu a esse privilégio de conhecer. E os que deram realmente, souberam retribuir diante desse amor que ele carregava com ele. Na lápide, muitas flores, símbolo da última homenagem dos amigos e parentes.